Quer dizer, não tem nem um ano direito, né? Não tem nem um ano direito, porque começamos em janeiro. Acho que foi. As pessoas que querem ir para a prefeitura, sabe que... Sabe o que eu observo? Eu observo assim... O que eu observo é... É que assim, numa semana as pessoas... E aí, cadê o concurso? Aí na outra semana já chama. Mas aí já chama de novo. O pessoal não dá nem motivo. O concurso aí, ele tem validade em dois anos, e divulgação de mais de dois anos. Vamos chamar no quarto. Eu acho que está chamando praticamente... Quase toda semana está chamando gente. Não tem mais... Passa duas semanas e chama mais outro bocado. Mas eu acho que é isso mesmo. Porque quando a pessoa passa, ela quer... Seja a ver dela, né? O nosso governo tem vantagens, mas tem uma desvantagem. A vantagem é que a gente está conseguindo realizar tudo, todos os compromissos que assumimos. Todos. É evidente que chegar a 100%, isso nunca aconteceu na história, mas nós estamos trabalhando, porque tem algumas coisas que dependem do governo federal. E o que depende do governo federal, nós estamos trabalhando para que aconteça. Mas eu estou andando. E assim, qual a desvantagem? Olha só. Você ouviu, lá no Beco da Póvra, ou da Póvra, que nem o prefeito realizou a obra, mas todos foram lá. Eu não fui, estamos finalizando a obra. Quer dizer, os outros foram, prometeram e enganaram. Eu não fui, não prometi, e estou fazendo o quê? Era a obrigação dos outros. Renato, lá era uma vareda, praticamente. Lá tinha mato para tudo quanto é lado. Agora tem calçamento. Agora tem calçamento, é verdade. Eu tive a noção do Francisco, como a senhora disse, pela primeira vez um prefeito veio aqui. Sonho, moro aqui há 40 anos, e nunca, nunca o prefeito pisou, e muito menos exouro. Estamos realizando. Foi na zona rural, prefeito nunca andou, prefeito andou. Foi em vários povoados, vários bairros, prefeito não andou, agora está fazendo. A ligação aqui com o Luiz Aqueiroz, a ponte, todo o prefeito prometia, nenhum fazia, o prefeito Fábio Gentil. Já fez a ponte, né? E agora está fazendo a via lá. Qual é o lado ruim? Porque a gente implantou o que é real. Se o prefeito Fábio Gentil não fizer, ninguém mais faz. Porque ele é o único que vem, ele é o único que anda, e é o único que trabalha. Mas eu não tenho, qual é o lado ruim? É que eu não tenho as condições de fazer tudo de uma única maneira. Ao mesmo tempo. A gente precisa ter o primeiro, o segundo, o terceiro, e assim vai. Tem que ter tempo, lembra? Travessa Luiz Rocha. Rua Luiz Rocha. Precisa ser trabalhada? Precisa. Rua do Mocambinho, lá no Antenoviana. As ruas do bairro Tezuduro, o nosso chão. Precisa ser trabalhada? Precisa. Mas a esperança é tão grande, se o prefeito Fábio Gentil não fizer, ninguém mais faz. Mas eu quero fazer. Eu vou fazer. Eu estou afirmando. Nós vamos fazer. Mas eu preciso de tempo, Renato. Porque eu tenho que fazer a primeira. Todo mundo que eu escuto, faça a minha primeira. As ruas do Beira Rio. As ruas atrás do bairro. Lá já foi encerrada. Está tudo encerrado. Encerrada. Aí já dá para ir para outro bairro. Aí nós estamos indo. Nós estamos lá no São Francisco, vamos para o Tezuduro, vamos para o Tamarineiro. A gente precisa fazer. O Tamarineiro está sendo feito agora. Nós vamos trabalhar todas. Mas aí, Renato, nós estamos ali na favela, meu sobrinho, atrás do complexo de saúde, de gente e o filho, ruas que nunca teve calçamento, vai ter calçamento agora. Mas eu quero atuar em todos os cantos, em todos os âmbitos. Mas como? Se eu não tenho recurso, não tenho... Tudo isso é recurso próprio, prefeito. Tudo é recurso próprio. É recurso próprio. Jamais viste em toda a história desse país. E só ressaltando que, assim, o município teve um baque danado. Foram 3 milhões de costes só na educação, não foi? Na saúde. Na saúde. Na saúde. E na educação houve uma redução também, né? Houve um aumento que recebeu no ano passado. No período do Temer, houve um coste terrível na época. Então, assim, verdade. Perdemos 3 milhões e meio de uma pancada só. Na educação, eu lembro. Eu lembro. No mês de julho. No mês de julho. Então, assim, essa esperança, ela tem que continuar existindo. E ela vai frutificar. Porque nós vamos realizar. Mas, eu quero que tenham um pouquinho de paciência, porque nós estamos trabalhando e atuando em todos os bairros.